Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eu vou te ajudar com mais um vídeo aqui pra vocês Com o Audwift Galera, e como prometido, né, vou ter que cumprir Tá aqui, vou trazer aqui uma gameplay explicativa de Timo É, eu estava, eu joguei essa partida no Platina 3 E o cara loucou Django, o meu Django era um ouro 2 E sobre o top pra mim, né Então eu falei, eu vou mandar o timezão ali no top, beleza O seu time brabo ali no top contra um Darius Fiquei na base por um tempinho, mas eu consigo Vamos ver, o tempo tá muito lento Prontinho, colocamos um Saímos da base Eu acredito que nós vamos começar ali com o Dentro, Dente de Nacho, né Depois é um chão, um morelo Ele peguei visão do Head, do meu Django Porque sempre está acontecendo Invade E um Invade prejudica bastante o Django Comparação, galera Se o seu Django é um Avi, um Kong, uma Evelyn Se ele perde o Blue, ele vai ficar muito atrás Aqui eu tô jogando contra o Darius Carmei safe ali, né Sempre com o porquê que ele roda, vocês podem ir pra cima Que ele vai ter sua habilidade, você dá um ataque básico Que é ataque básico Que não sei se vai gastar na vida dele Vai chegar uma hora que ele não vai ter vida pra usar Agora eu já levou, tá vendo? Sempre castigue ele E outra coisa interessante também contra o Darius Você pode também controlar a Wave, né Não é tão fácil, mas é uma ótima coisa Olha lá Sempre eu vou lá do ataque básico O quê? Viu? Tá com incendiado Push Blood, eu acho Foi? Foi? Não, ele pegou a frutinha Senão eu tinha ido Beleza, eu voltei também Peguei a frutinha ali atrás, né Mas nisso aí, galera Já gastou, ó Já precisa gastar É... A frutinha dele ali Que é a vida extra dele Ó, fiquei invisível no mato Já rodei no W Segunda habilidade Já fui até quase que ele Já gastou Flash E tá tirando tudo dele Você nunca pode ir pra cima dele Com incendiar Flash Ainda tendo vida extra lá atrás Então Aos poucos você vai tirando ele do jogo Não vamos puxar, né Vamos quase pegar nível 4 Sempre de olho no mapa Tá ali, ó Você já levanta no Red Ele é um ouro Um ouro 3, né Ele não Ele não conhece muito as rotações Olha o tempo que ele vem fazer isso aqui Ele não pegou num dos dois Aronga Já dá pra ver que é um jungle inexperiente Vem fazer os Crude Aqui as pedras Em vez de fazer Aronga Volta as Crude Então fazer Aronga Gancar a Midian Ou aqui Era bem melhor pra ele na Jungle, né Então eu fui base De time Comprei o quê? Comprei A metade do Nacho E o começo da outra metade do item Ó Você vê que ele errou aqui, ó Mas eu acho que ele faz um gank agora Filei aqui nessa parte Um gank que Tipo Poucos fazem, né Valeu a pena Ó Tô farmando save Puxando Senão ele vai deixar ele trabalhar a torre Agora ele foi o Aronga, hein O outro jungle também é muito inexperiente Tem vezes que eu faço todo o Aronga Ó, ele vai me puxar Eu esperei ele me puxar Não puxou Ele vai tomar um gank que tá muito avançado, né Tomou Ó lá Já tá aqui incendiar a Q Pra não acertar o ataque básico Pra não estar atrasse a passiva Prontinho, morreu Ali ele roubou minha catapa, né Trolou bastante Ele atrapalou pegar minha catapa Eu já puxei rápido Guardei pro jungle no B Nosso bot levou ali um Perdeu, morreu os dois Double kill Voltamos base, né Ele vai perder ali uns Quatro minions Quatro minions Vamos ver o que nós compra, galera Ó, compramos a outra parte do Nacho Agora nós vamos na próxima completar Aí o cara ali no mid Se matou, né Se matou Estamos perdendo aí 3,5 Eu fui lá no mid Peguei dois minions Pra poder não perder, né Desci O que eu fiz aqui? Vamos ver Desci na rapidez Vou perder um minion Beleza Que invisível Ele já me enviou Puxei isso aqui rápido Pra poder não ser Derretido pela torre Ó, ele me puxou De boa, de boa Só vem Ó, eu joguei o cogumel No meio dos minions Pena que pegou o meu cogumel Do lado, mas Por que? É Se eu conseguir fazer esse combo, galera Com o cogumel do Timo Ele tá quase morto Estamos ainda no 0x0, né 0x0, 0x1, né Quer dizer Uma assistência Ó Vocês podem olhar Eu vou começar a puxar E vou sair da minha lane, galera Poder ajudar o time Ó, tá tendo dragão Eu fiquei bem de olho Já tava ali Meio que preocupado Vou passar aqui Pegar frutinha, né Isso aqui é ótimo Seripo mana Deixa eu mudar Essa previsão Pronto Teve fight lá, ó Ó lá Ou minha wave tá avançando Mais ou menos Eu vou pegar uma sobrinha lá, hein Vamos ver Invisível Pegou triple kill Já cheguei Deu um quenera Incendiar Morreu Ó, tentei pegar aqui lá Mas não deu Misturou Vamos ver se eu pego Morro kill Acho que eu pego Double kill E morro aqui, hein Eu vou com red Double Com ripos minion Quase peguei triple kill, ó Safe Se eu pego triple kill Eu tava Gigante Que eu ia estar de red blue Mas mesmo assim Eu fechei meu nacho, né Meu nacho é a metade Do morelo A máscara, né Da primeira máscara Ó, o Jim Deu outro vacilo Se matou de novo Eu sei que esse ADC Trulou muito No começo do jogo Falar pra vocês Ele já estava 1 barra 2 O Kenny 1 barra 3 O time tava Criminoso O Brawl 0 barra 2 Volta pra minha lane Aqui, né Já avanta ali De novo do lado E o O Darius Cheguei invisível Já cheguei dando Ataque básico Que Ó, ele errou O negócio Muito cedo Era ult E ele tinha ult, hein Deixa eu ver Tinha ult, sim Esse Darius Era pra estar morto Ele errou Agora errou Feio Se ele chega na ult Debaixo da torre, galera Era kill easy O Darius Já era afinado Tava morto O cogumelo do time Dura em média 2 minutos Pra partida Eu Comecei ali Estalizando com a primeira habilidade Que é o Q Depois peguei a terceira Que é a invisibilidade E assim No nível 3 Eu vou pegar a segunda Que é É andar rápido, né E um pouquinho De speed ali, né Como vocês verem O jogo tá bem descontrolado 6 barra 10 Ó, o Kenny O Kenny tá levando Aquela P ali Pros Igs Olha Tá sendo amassado A real é essa, ó Kenny está 1 barra 4 E o bot tá sendo amassado também Só eu e o Jungle Que está ali Numa média padrão, né Razoável 7 barra 12 Estamos ali procurando Um meio de Ó Tô colocando cogumelos Pra ele ficar com ele Agora eu acho que ele morre Ele morreu já Ó, ele vai vir Vai passando cogumelo Já morreu Nem pra onde ele ir Lá Cuide de matar Quase pra garantir O cara já ficou Já ali meio tiltado, né Prontinho Agora nós vamos pegar Umas casquinhas aqui Da torre, né Umas drixinhas Da hora Olha que eu tenho visão Aqui tudo, ó Lá, vem os Igs Ele vem todo Felizão Passou no cogumelo E agora ele vai correr, né Eu vou dar aquele drix Fica invisível Eu vou pra cima dele, ó Aqui, como ele foi esperto Não, ele morreu, né Morreu Morreu Flechei por causa Dos minis não me bater Então Com isso aqui Eu dei vantagem Pro meu mid Porque eu matei o mid Dele Beleza Olha lá Ele perdeu o farm Ele podia ter aproveitado E batido na torre Porque o tempo de ressurreição Do Ken Do Ziggs Não era 10 segundos Na hora que ele parou De ir lá Era 15, né Na real Estamos ali Voltando com Outra parte de morela Ou já fechamos o morela Eu não sei falar A bunda já fechou, né Estamos indo pro terceiro item O Darius Pensei quantos itens Fechou só com o Telo Olha lá Ele vacilou de novo Cheguei invisível Vai morrer de novo Ele levou a torre Mas morreu de novo Tipo Você calcula um tempo aqui Tipo Aqui nessa moitinha Eu já fico invisível Já chega Nem me ver Ó, tô subindo de novo Pra gabisão do Alar Ó, já vou no Ziggs Só que ele Ele corre pra dentro Não acho ele Ele tem caçado invisível Aqui, ó Pra vocês verem Copa com cogumelo Ali, né Beleza Fiquei mais um na frente do dragão Dá pra não fazer o dragão Se eu não me engano Esse é o jogo que o time trola E eu vou ficar fazendo o dragão Só assim Pra você ver Galera É... Se você... Ó, peguei os grãos aqui na moitinha Ele usou a bomba Se jogou pra longe Vou falar a real pra vocês Tentem focar de novo Tentem focar sempre o jungle na batalha do dragão O 6 barra 2 Estamos escalando, né? O item que nós estamos puxando é o Rabadon Ó, a Vayne tá lá de novo O Kenny pegou uma killzinha da hora Esse dragão, ainda quem vai fazer ele? Se eu não tô enganado Sou eu, hein? Ó, aqui ó O 8 tá puxando Já foi que o seu corpo tá caindo Tô chegando ali Fiz o... Completei meu Nacho Completei o Morelo E estou puxando o Rabadon Vou botar aqui no mid Vou ver uma ult aqui no meio Vou segurar no mid Se você olhar bem aqui Quem tá forte no time Sou eu, né? Eu tô fazendo a diferença Ó, ó esses posicionamentos Esses cogumelos Dá uma olhada Ó, isso aqui Vai ajudar bastante De rolar uma fight Esse dragão ainda quem faz sou eu Pra você ver até que o meu time é troca Eles preferem pegar aquilo Que pegar um dragão Que dá cura pra geral, né? Cadê eu? Ó lá E correr Saí no Trollos Lá tá eles fightando Vou voltar aqui Fui lá de um ataque básico Peguei o Pantheon Ó, ó o bar esse dragão, né? Ó o bar ainda, véi Brigamos tanto nesse dragão Com isso eu tô 7 7 barra 2 barra 6 Vou pegar a vida Vou fazer a Aronga E vou levar aquela torre Joguei fogumelo ali, né? Evitar de tomar um gank do Django Eu desisti da Aronga Porque eu vou puxar aqui primeiro, né? Se eu puxo Essa wave vai levar a torre automaticamente Que eles não vão ter pra defender Pra jogar um cogumelo na wave Certeza Eu tava sem Ah não Acho que eu fiz Não desperdiçar, né? Tava gigante já, hein? Ó lá O Darius passou no cogumelo lá em cima Igual eu falei pra vocês, ó Eu tinha visão que ele ia vir Resetei Eu acho que eu tava com bastante gold Fechei o meu rabadão Estamos ali com 3 itens E o time de lá Quem tem 3 itens? Ninguém, né? Tem 2 Tem 2 Tem os Vigs Parece que tem 2 Também Mas não tem 3 É, sou o único no jogo Que tem 3 itens Então Eu estou sendo carregador do time Do time, né? Se do time nosso O time Sempre pego visão aqui Ainda mais se tem um galho na partida Esse galho não soube jogar muito Ó Ele me útero e ele tá morto Ó, vem 2 Vou ficar invisível E sair fora Eles nem sabem onde eu tô, ó Tá vendo? Tão lá me caçando Tomou um cogumelo na cara Não achou E eu tô aqui bem de boa Eu queria pegar os Vigs Mas ele não quis avançar, galera Meu time tá que trola lá Ó ADC Brawl Brawl 3, 4, 13 ADC 5, 4, 11 Estão voltando Porque o jungle está Ó Vacilou lá Peguei ele de boa Já levei o jungle 8, 8, 2, 8, 3 Os caras tão livres pra fazer o que quiser Agora no jogo Sem jungle Pra atrapalhar E a pancadaria ali Comendo no top Dragão nascendo daqui a pouco Peguei essa vida dele Beleza Vamos puxar mais um pouco Sempre deixa a sua linha avançada E vai ajudar o time Ó Certeza Depois que eu puxasse isso aí fora Porque Ele é muito over Eu puxava batendo essa torre Eu posso tomar 3, 4 Tentou ali morrer E ficar atrás Entendeu? Então já fui Ó o que que eu vou fazer Jogui cogumelo Eu vou chegar Vou dar cegueira Em um deles Sempre Sobe pro dragão Coloca uns cogumelos Deixando aquela wardzinha no dragon Ó Topo carregar de wave aqui né Uma catapa Mas foi de base Se for só mais um Boa É uma graninha Botamos base Vamos fechar que item agora Vamos ver Eu acredito que seja o Foi bota? Bota Já fez PP né Acho que foi na dúvida Acho que foi tele-transporte Foi isso Olha lá Tele-transporte é a metade do item De O bastão né Que causa 40% de penetração Porque Querendo ou não Eles tem um pouco de MF Por mais que eles não estão fazendo Aí eu vou derreter os caras Olha quanto cogumelo Tem uns dudinhos também Tem mais aqui 2, 3, 4 5 ali Aqui é a hora Acho que é essa hora Que eu faço dragão E meu time precisa correr atrás de aqui O meu time precisa correr atrás de aqui Eu tentei dar um pique IK ali na No ADC Mas tinha Um Darius Não tinha muito o que fazer né Voltei Quem tá ali Tenta ali Tenta anotar Tô ali meio que Ó Geral Vou abandonar o dragão Olha lá Tentei dar um flash pra pegar o cara Mas fui meio troll Foi troll mesmo Ali não consegui Esse cara eu tô Essa é a hora que eu fico no dragão né Lá Meu time sai atrás de aqui Beleza Ó E eu fico lá Batendo Passando aquela fome Quase morrendo Jogou um cogumelo Fala Nossa o cara vem Eu tô fudido Olha lá Olha o jungle Olha a vida do jungle Quem não volta e pega Alguma coisa aqui Um pouquinho pra mim Olha lá Quase a metade da vida Se ele quer ter mais armadura que eu Olha a minha vida galera Olha lá Olha a minha vida Que eu sou o dragão Pra você ver O cara é ouro 2 Não tem condições O cara joga Joga na diela Não tem experiência Acho que até hoje Deve tá na Deve tá ouro 2 ainda Não subiu de ela Ó Fudido pro barão Beleza Vou puxar e vou subir pra ajudar Eu acho que isso derrete antes Porque ele juntou os 4 né No objetivo Esse é ótimo Um barão a 16 minutos e 17 Muito cedo Devido eu estar muito forte Nós viramos esse jogo Eu estou 8-2-8 14k de gold Pra você ver Ninguém tem 14k de gold Nem no meu time Nem no de lá Temos ali 2 do time com 13 né Que é o ADC e o Kenny Se recuperaram bem o jogo Ó Fightzinho aqui no mínimo de boa Pelo jeito Olha o que ele passou Tomou ali Eu não sabia que ele causou dano Olha esse Darius Se eu vou ali Eu pego aquele Darius Acho que eu não prestei atenção Nessa hora É Estamos buffado Temos Um dragão Eles tem um Eu estou gigante Fechei Nacho Morelo Rabadon E o Cajado E eu acredito Estou fazendo Muito agora De mana né É AP Não dá muita mana Vamos ver se eles passam Nos fogo melo Não Mas ele passou Eu já fui direto O Darius Flechou Tamo aí Calar na frente Tamo aquele Quezão do time Fui aqui Mandei mais um Double kill Ó Recuei Ataco base Que Placar Velho Triple kill Só porque demora um pouco Beleza Jogamos ele Só Jogamos um fim Saindo fora Safe 10 Barra 2 Barra 9 Estamos imparados No jogo Nesse momento Quase nível 15 Fui lá né Cheguei aquele Bluezão O cara Esmai Para você ver O famoso Jungle Ouro Eu sou um Timo Estou sem mana Estou Sendo Completamente Nesse momento O MVP Da partida Mas Eu vou ser Obrigado A resetar Por causa Do meu jungle Daqui a pouco Sem vida Mas acho que Eu puxei Continuei Mesmo assim O Timo Tá precisando De uma Bufadinha Ali na mana Tem muita Pouca mana E tamo Nerf Antes de chegar Para nós O Audio Chegar No BR Para nós Galera Deixa que Like Não Fortalecer Vamos Compartilhar Os vídeos Do Audio Para fortalecer Eu conto Com vocês Pronto Pronto Zinho No 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 Não Se É TF Da Vitória Pronto Avança Um Pouco Lá Eu fui Já levei Um Tomei Ult Essa Era Que Eu morro É Corri Mas Com Esse Aqui Já Levou A parte Do Top Deixa Agora Que Cai Vamos Picar Safe Fechamos Aqui Estamos Full Build Você Vê Fechamos A build Bem Mais Cedo Estamos Com Os 8k De Farming O Team Dezo Que Tem Mais É Os X E A Vaille Beleza Acho Que Agora Vai Ser Quase FF Ó Tem Dragão Mas Vai Ser FF Se não Tem Como Defender Os Minion Vai Dar FF E GG Galera Então Se Vocês Curtiram Essa Partida De Time No Platina 3 Deixa Aquele Like Para Fortalecer Vou Mostrar Aqui A Tela Final Do Jogo Para Vocês Verem Como Que Ficou Né As Estáticas De Cada Jogador Na Partida Então Ficou Assim De 9 4 12 Brau 3 5 21 Eu De Timo Fui MVP 11 3 10 Meu Jungle Ficou 6 5 15 É O Keny Ali 6 5 16 E Boa O O Ponto Até Tentou 5 8 Então Se Vocês Curtam Esse Vídeo Deixe Aqui Like Até Próxima E Foi Próxima